Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma notícia muito, muito boa pra vocês. Eu vou voltar a estudar, gente, eu tô muito feliz. E eu vou fazer curso de técnico em enfermagem. Não é o que eu queria, eu queria fazer fisioterapia. Só que tá muito caro, então eu optei por fazer enfermagem. E depois quando eu estiver trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu faço a fisioterapia. Aí hoje eu comprei o meu material já, mas faltam algumas coisinhas como a apostila do curso, que eu só posso comprar lá, né? Então segunda-feira eu vou começar a fazer o curso de enfermagem. E eu vou comprar lá a apostila na hora, entendeu? Aí eu mostro vocês lá no curso. Vou mostrar vocês o que eu já comprei. Comprei um sapatinho branco, né? Porque o uniforme é todo branquinho, eu comprei na moleca. Ele custou 79 reais. Na verdade eu não comprei, eu ganhei da minha avó. Eu tenho um desse, só que ele é nude, né? Vocês sabem, né? Só que ele não pode ser nude, né? Aí como o meu é confortável, eu comprei no mesmo. Só que branco. E eu, ele é muito bom esse sapatinho aqui, gente. Vou guardar aqui pra mostrar o restante das coisas. Eu só não vou mostrar a calça a vocês, porque eu deixei com a moça, pra ela poder apertar ela pra mim, porque ficou muito nas minhas pernas. Embaixo, porque eu sou muito baixinha. Aí ficou um pouco grande, né? E largo também. Aí ela vai fazer como se fosse calça skinner pra mim. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o meu material pra estudar lá. Eu comprei esse caderninho aqui, pra mim poder fazer de anotação. Ele é pequenininho. Ele custou 7,49. E ele é simples, só pra mim anotar quando vai ter prova, essas coisas assim. Ele é bem simplesinho. Também comprei um caderno muito simples também. Ó. Não tinha muita, muita assim coisa pra mim poder escolher. Aí eu comprei esse caderno aqui, ó. Com essa moça aqui que tá muito assim igual eu, o exato da vida. Tô brincando. Ele custou 21,99. E aqui tá 21,99. Só que na hora que eu fui pagar, ele custou 7 e pouco. A moça falou que o preço tava errado. Aí, ó. Vou mostrar ele dentro pra vocês. Ele tem figurinha. Só que a folha dele é normal, ó. E eu também não gosto de caderno com folha cheia de treco, não. Sei lá. Comprei umas canetas. Porque eu tenho canetas, só que elas são coloridas. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Comprei um lápis. Sei que que eu gosto muito desse lápis. Comprei... Deixa eu pegar aqui aos poucos. Comprei três canetas. Comprei três canetas da Faber-Castell. Esses canetas aqui são ótimos também. E um corretivo, assim, líquido. Comprei um marcador de texto. Comprei um apontador. Desse que guarda sujeira pra poder não ficar levantando. E também comprei uma borracha. E esses foram os meus materiais. Aí eu tive que comprar uma bolsa. Porque a minha bolsa, ela tá estragada. E ela não ia aguentar o regaço todo dia. Eu ter que sair com ela. Aí eu vou mostrar pra vocês a bolsa que eu comprei. Essa mochilinha aqui, gente, ó. Ela é meio moderninha. E ela não é grande, não. Aí aqui dentro ela não tem nenhum tipo de repartição. Ela só tem esse bolsinho aqui. Pra guardar celular, alguma coisa. Mas eu nunca vou deixar no celular aqui, não. E tem esse bolsinho aqui. Que eu botei em as coisas. Aí dos lados também tem um bolsinho que eu nem tinha reparado. E ela custou 20 reais. Ó. Eu achei ela bonitinha, fofinha. E ela parece ser bem boa, sabe? Assim, resistente. Eu comprei ela no camelô, na rua, com a moça. Eu gostei dela. Então, esses foram os meus materiais. Quando eu tiver... Quando segunda-feira, quando eu for pro curso, eu vou gravar vlog pra vocês. Primeiro dia do curso. Olha, poeira no ventilador. E peraí que eu vou virar pra mim agora. Foi as coisas que eu comprei. Foi bem simples. Falta eu comprar a apostila, né? Pra estudar. E a minha calça. E a blusa branca. Que a blusa branca também eu compro lá onde que tem... Que eu faço o curso, né? Tem que ser a blusa de lado, inclusive. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito feliz que eu vou voltar a estudar, gente. E não é eu que tô pagando. Como eu ganhei de uma pessoa esse curso. Que ela tinha me prometido que quando eu terminasse meus estudos, ela iria pagar pra mim. E por isso que eu tô fazendo. Porque se fosse por mim, eu não teria condições. Vocês sabem disso. Então, eu tô muito feliz que... Tá dando tudo certo. E eu espero que vocês também fiquem felizes por mim. E dê muito like aí no vídeo para me ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.